Eu vi o quão difícil foi para minha mãe me criar sozinha. Todos os sacrifícios que teve que fazer para me dar uma boa educação e não deixar a faltar nada para mim. Eu prometi que estaria sempre ao seu lado e que cuidaria dela. Quando recebi o chamado das Forças Armadas para representar o meu país no Vietnã, ela sempre me mandava cartas todos os meses me contando o que acontecia em casa e me mantendo informado. Durante um ano ficamos nos comunicando só por cartas. Quando voltei, pude ver em seu rosto a alegria pelo fato de eu ter voltado bem. Nossa, nem sei como falar o que senti. Ela sempre me apoiou e esteve ao meu lado. Mesmo quando brigávamos, eu nunca conseguia ficar sem falar com ela por muito tempo. Sempre terminava tudo bem. Ela me dizia quase todos os dias o quanto ela me amava. E é por isso que estou sempre perto dela, mesmo depois do acidente. Algo que faria com que qualquer pessoa que não fosse tão devota a sua mãe se desse em frente, pensando apenas no que fosse mais conveniente. Apesar de ter que lidar com os gritos no meio da noite ou algumas outras inconveniências que resultam em circunstâncias nada comuns, tenho que cumprir minha tarefa como um bom filho. Afinal, ela não deixou de ser minha mãe depois que eu morri. E então, meus caros amigos, espero que tenham gostado desse estado de hoje. Foi meio curto, mas foi só para não deixar passar em branco esse dia, que é o dia das mães. Eu desejo a todas as mamães que estejam vendo esse vídeo, um feliz dia das mães. Se vocês gostaram, meus amigos, deixe seu gostei e se inscreva no canal se já não for inscrito. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. E até a próxima nos caros.